O piloto suíço de parapente Dominique Roner é o novo recordista de voo de triangulação na Ibituruna. Ele bateu o recorde do valadarense Pablo Rocha Rezende Alves com 132,9 quilômetros. O suíço decolou do pico da Ibituruna e percorreu três trechos similares, formando um triângulo e retornando a Governador Valadares com o total percorrido de mais de 156 quilômetros e mais de seis horas de duração no voo. O voo em triangulação é considerado mais difícil porque exige mais técnica para voar em várias direções, enfrentando ventos de frente, de cauda e de lateral. Olha, Gabigol, coloque aplausos para o suíço. Quantas horas de voo você faria, Jarão, na triangulação aí, o Jarão? Nem um segundo. O Jarão falou que decolou, fundou. É, não fica nem um segundo.